Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro e o Unifap Notícias de hoje traz os destaques da universidade. Vamos lá? Nós começamos falando sobre os cursos ofertados pelo projeto Unimulher. As inscrições para os cursos livres ofertados pelo projeto de extensão Universidade da Mulher estão encerrados. Os cursos são nas áreas de gestão, planejamento, empreendedorismo feminino, primeiros socorros e equidade de gênero. As aulas devem iniciar já na segunda-feira, dia 14. Mudando de assunto, a revista Temporização da Universidade Estadual de Goiás abriu chamada para envio de pesquisas no campo de estudos sobre cultura e território na Amazônia. Os artigos vão compor o dossiê Estudos Interdisciplinares em Cultura e Território na Amazônia. E atenção, o prazo para submissão dos trabalhos é até o dia 10 de outubro. E olha só, ontem, dia 10 de setembro, foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, mas a campanha Setembro Amarelo continua em todo o Brasil. Pra mim, Setembro Amarelo, mais do que uma campanha de valorização à vida, é uma campanha de combate ao preconceito e ao estigma que o sofrimento e o adoecimento mental tem na nossa sociedade. Lembrando que a Unifap oferta atendimento psicológico gratuito para acadêmicos e servidores. Antes de encerrar, a Universidade Federal do Mapá presta suas homenagens ao ex-servidor Manuel da Silva Vaz. A Unifap expressa sua solidariedade e os mais sinceros sentimentos à família e aos amigos. Nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br e, claro, seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana pra você e até mais!